É bem provável que você tenha recebido alguma dessas notícias nos últimos dias. Para que a gente entenda então o que é e o que não é correto na hora da vacinação contra a Covid-19, nesse Repórter Unicamp a gente vai falar sobre os protocolos recomendados pelas autoridades de saúde. Quem conversou comigo sobre esse assunto foi a doutora Patrícia Falabella Leme, coordenadora do SECOM, o Centro de Saúde da Comunidade da Unicamp. Você já sabe que hoje existem duas vacinas disponíveis no Brasil, a Coronavac e a Oxford-AstraZeneca. Quando o paciente chega para a imunização, é feito um cadastro dele e preenchido uma ficha com os dados do paciente e da vacina. Então sim, a pessoa fica sabendo qual vacina vai receber, mas ela não pode escolher. É importante sempre a gente lembrar que todas as vacinas que forem aprovadas pela Anvisa são seguras e eficientes e que a melhor vacina é aquela que está disponível. As equipes de saúde só fazem a opção de uma ou de outra em alguns casos bem específicos. Claro que existem algumas exceções, né? Então, basicamente pessoas que tiveram reações alérgicas com um ou outro tipo de vacina. Porque, fora isso, não tem nenhuma outra contraindicação. Mulheres gestantes e as amamentando, não tem diferença entre Coronavac e a de Oxford, por exemplo. Ambas podem ser administradas da mesma forma. A versão mais comum da Coronavac tem apenas uma dose por frasco, 0,5 ml. Mas o Instituto Butantan pode ainda produzir frascos com mais de uma dose. Já a vacina de Oxford vem em frascos de 5 ml, ou seja, 10 doses por frasco. E para agilizar nesse processo de vacinação, é comum que os profissionais de saúde já deixem seringas individuais preparadas. Isso é normal. Mas para evitar que alguma vacina tenha que ser descartada depois de algum tempo, a recomendação é que no fim do dia não sobre nenhuma dose de vacina. E isso exige das equipes de saúde um bom planejamento. Porque se você tem frascos de multidose, que dão em torno de 10 doses, se você fez um agendamento... Por exemplo, tem lugares que fazem por agendamento. Então, quando estiver chegando próximo dos últimos do agendamento, pelo menos os últimos 15, você tem que esperar juntar 10 para você abrir um frasco de 10 doses. Aqui a gente teve a oportunidade de fazer o seguinte, como a gente tem tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca, quando chega perto do final do expediente, da vacinação, a gente também faz a mesma... Isso daí, a gente espera ver o movimento como está. Se no finalzinho já tiver pouco, a gente começa a administrar a Coronavac com uma dose só, justamente para não sobrar nenhuma dose. Foi provavelmente essa falta de planejamento que provocou no Rio de Janeiro um episódio que ficou conhecido como um xepa da vacina. A doutora Patrícia me explicou por que episódios como esse atrapalham todo o processo de vacinação. A gente vê que o profissional de saúde tinha uma boa intenção, ele não queria desperdiçar as doses. Só que é o seguinte, ao mesmo tempo que você vai dar, você acaba dando para quem? Para pessoas que não são do grupo que deveriam estar sendo vacinadas naquele momento. Então, de qualquer forma, é um erro de estratégia, vai causar malefício de alguma forma, né? Então, se você está vacinando idosos e chega no final, você dá para alguém que está passando na rua, que tem 15 anos de idade ou 20... Enfim, você tirou daquele grupo que estava planejado também. Então, é questão de planejamento mesmo, de você não deixar sobrar, principalmente no final do horário de vacinação. Casos como esses que você viu no início da reportagem, podem gerar muitas dúvidas e insegurança nas pessoas. Mas é sempre importante lembrar que os profissionais de saúde estão comprometidos com o controle da pandemia e com a vacinação de todas as pessoas. A doutora Patrícia orienta, então, que caso você tenha algum tipo de dúvida, procure pela enfermeira padrão da sua unidade de saúde. Uma outra opção é entrar em contato com uma ouvidoria ou a autoridade de saúde responsável que pode te dar esses esclarecimentos. E nunca se esqueça de pensar muito bem antes de repassar uma informação que pode ser falsa. É o que você falou, pode ter falha humana? Pode, claro que pode, né? O ser humano é falho. Mas a gente custa acreditar que alguém que é profissional de saúde, que se formou para ajudar as pessoas a se cuidar, que vão estar deliberadamente praticando um ato dessa forma, principalmente se tratando de covid, né? De uma doença tão grave. Mas pode acontecer. Então, o primeiro pensamento é, não, não houve nada, vou só apurar. Provavelmente, eu que estou enganado, a gente sempre tem que pensar isso, né? Porque, e mais claro, tendo dúvida, você vai apurar. Vai apurar. Se realmente houve o erro, aí essa pessoa vai ser submetida aos órgãos que são os necessários, né? Para a apuração dos fatos, o conselho de ética, a própria unidade de saúde que trabalha, enfim. Mas não espalhar esses fake news. Por quê? Porque isso cria um movimento antivacina. À medida que a gente cria essa coisa de, ah, eu tenho medo da vacina, aí o outro vai e fala, não, mas não estão dando, estão dando soro, estão jogando fora. Isso gera um reforço negativo para a pessoa não se vacinar. No podcast do repórter Unicamp, você confere essa entrevista completa. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe a Unicamp nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal 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 Inscreva-se no nosso canal